F-A-N-D-G Frases soltas Let's go Mais uma vez F-A-N-D-G Tradutores de silêncios A fala é a expressão verbal Acústica da razão Ok Frases soltas neste epito Orquestrado por gringo Rufos, magros e micros Sobre fatos vividos E o que foi, se é passado esquecido Hoje é algo definido E o depois é lado e ambíguo E onde rasteja a razão Parece honestidade E quem dorme na esteira e no chão Enaltece o dom e a vontade Mostrado este mito Com amor tem mais força que o ódio E dar o devido valor às coisas E ao próximo E a força do trabalho É o rascunho da produção Poxa, é tramado Mas para tudo há solução E há quem diga Que até na realidade A mentira veste a verdade Isto é um ciclo E tem dias que a fé é a chave Para os desalentes que passam X e sem no tempo se escapam Atitudes, virtudes, dicas e dentes Fracassam e custa crer Mas a busca de prazer Incoerente, indigente Ofusca o querer E a ignorância é a noite Que começa o abismo E a perseverança de hoje É com orquestra o destino Firmeza, certeza e destreza Nos atos e cuidados Com os saltos, altos e baixos Largo, medeia, planeia, maneja Mas ser coerente Vê com a mente Repensas a pena leis E somente limita Está isso Não é nem baixo psíquico Prática Já disse que a vida Assim já São palavras, frases e ideias Somente para falar da realidade Que rodeia Toda gente Temos coisas a dizer O meu sentimento Deu-me forças para escrever E dizer mais palavras Frases e ideias Somente para falar da realidade Que rodeia Toda gente Que o mundo nos ouça Que o mundo nos ouça Toda conquista tem uma base No pequeno e vai até Não desistas do que fazes Muito menos do que és Entres numa crise Como nunca viste Luta insiste Sê forte e continua firme Firme no tempo e no espaço Faz o exemplo dos fracassos Para que não caias nos mesmos buracos Manda em um consenso Intato no centro dos fatos O desenvolvimento humano É o que eu tento explicar O momento exato Se estiver tudo às escuras Não arranjas muitas desculpas Procura ajuda Tens a ti próprio Tens a tua alma e os friends E óbvio que com muita calma Tu penses Normalmente o ser humano É muito mais do que pensa Moralmente por ver os ganhos Muito atrás do que tenta Isto eu escrevo porque sim Já senti E é de maneira que senti o peso De uma vida cair E segurei São palavras, frases e ideias Somente para falar da realidade Que rodeia Toda gente Temos coisas a dizer O meu sentimento Deu-me forças para escrever E dizer Mais palavras, frases e ideias Somente para falar da realidade Que rodeia Toda gente Que o mundo nos ouça Que o mundo nos ouça Mais uma vez Estas foram as nossas falas Artisticamente corretas Com ritmo, arte e poesia É mesmo assim Mais rap para os teus ouvidos Mais rap para os teus ouvidos Contra Net Records F&G Let's go Tchau, 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 tchau Obrigado.